Cheguei mesmo agora ao Colombo, vou deixar o carro a lavar e entretanto já fui também ao dentista mudar as moldeiras, porque como vou de viagem precisava de mudar já as moldeiras e vim agora aqui não só almoçar, mas também tratar de algumas coisas ao banco e aproveitar para comprar também um casaco para o frio, porque em alguma vai estar a novar, o que é muito fixe, portanto, vamos para ver se conseguem encontrar tudo. Já saí do Colombo e entretanto estou aqui à porta da Mega Eats, porque eu e a Adri hoje vimos cá falar um bocadinho sobre o palco digital do Rock in Rio, porque nós vamos lá estar, caso vocês não saibam, ficam a saber a notícia, que eu acho que é muito, muito fixe e eu estou muito entesiasmada para fazer parte deste projeto. A nível das compras, a coisa não correu assim tão bem, eu não encontrei casaco que eu achasse fixe ou que realmente gostasse, portanto, para comprar uma coisa que eu não vou usar não vale a pena, portanto, até por comprar algumas coisinhas e chocolate, que é só a melhor coisa à face da terra, desde que a Primark vende chocolate, sério, eu não consigo resistir e trago sempre um pacote de Maltizers, que é o meu chocolate favorito, não sei qual é que é o vosso, mas digam aí nos comentários abaixo. Estou literalmente a fazer uma pausa, a comer chocolate e à espera de Adri. É isto. Bem, eu já estou em casa, já saí do caos da chuva, porque hoje está daqueles dias que só pudesse mesmo estar em casa e eu tive o dia inteiro fora a levar com chuva, a levar com trânsito e finalmente estou em casa, ao pé da maçã Elsins, dizem lá a maçã Elsins, Elsins. Vou aproveitar para partilhar com vocês muito rapidamente as comprinhas que fiz na Primark, não foi muita coisa, mas eu vou-vos mostrar porque eu vou levar alguns destes artigos para a viagem. A primeira peça é esta camisola que eu estou a vestir, que eu adoro, eu achei muito gira e ela custou 6€ e é daquelas assim bem quentinhas, polares. Eu já tenho uma que comprei preta, muito gira que diz censored e que eu ando sempre com ela e eu gostei imenso deste modelo também, mas na altura pensei, não, vou levar primeiro a outra, é mais escura e depois se utilizar muito volto e venho buscar esta e portanto foi isso que eu fiz. Comprei este ténis porque a minha prima utiliza imenso e eu adoro vê-la com este tipo de ténis e portanto eu pensei, por que não vou experimentar, ver se me gosto de ver, porque eu não sou uma pessoa muito de ténis, mas estes realmente são maravilhosos, eu gosto imenso de ver nas raparigas, acho que é super bem. Óculo novo para arrasar aí nas fotos do Insta, né? Ai eu adoro, acho-os tão loucos, são assim bem diferentes e eu gosto do frame ser todo branco e depois as lentes espelhadas, acho que dá um toque muito a giro aos óculos. Já estamos na fase em que estamos a organizar tudo para colocar dentro da mala, eu normalmente tenho sempre este necessaire já pronto, no entanto estive a trocar alguns produtos e a substituir outros que já estavam vazios e esta bolsinha é muito fofa, eu adoro-a e é super fácil de utilizar porque assim abre logo na parte de controlo e eles veem todos os produtos de higiene que normalmente tem que se mostrar no control sem ter que estar a desarrumar muita mala. Portanto, este já está despachadinho, assim como esta necessaire que tem aqui a minha roupa interior, também meias. Deste lado vou colocar então a minha roupa e ontem fiquei sem bateria na câmera e agora por não vos mostrar estas calças que eu comprei, que foi a última coisa que eu comprei na Primark. Eu comprei estas calças na secção de criança e é sempre o meu truque quando quero algo mais confortável porque os tecidos que utilizam nas calças de criança são tão mais confortáveis do que os tecidos usuais na secção de mulher e eu comprei no tamanho 12-13 e elas assentam tão bem, eu não as experimentei em loja mas experimentei cá em casa e ainda por cima tenho os bolsos mais pequeninos, então faz um radinho muito jeitoso e portanto foi sem dúvida uma excelente compra. Acabei mesmo agora de chegar ao fórum, finalmente vim cá, são 17h55 neste momento eu estive a trabalhar e fazer algumas coisinhas para vocês e a trabalhar no meu projeto secreto que eu estou muito entusiasmada e se correr tudo bem, vamos avançar em grande, em força, ainda não posso falar nada com vocês mas vai ser épico e eu estou mesmo muito entusiasmada com tudo o que está a acontecer neste momento. Portanto para não perder muito tempo aqui no fórum vou então já à Stradivarius, à Beska e à Zara que são assim uns sítios que eu não fui porque já estive na Primark onde eu tenho do Colombo e ela é gigantesca portanto não vale a pena ir novamente à Primark. Vou então a estes três sítios que são as minhas três lojas favoritas para ver se encontro então o impermeável e também há um ou dois básicos, aquelas camisetas assim de manga comprida só para estar mais confortável no frio e depois ainda pode ser que vá buscar um selfie sim para mim e para o Tommy para o jantar, ainda não sei se vou buscar ou não mas a princípio sim para lhe fazer uma surpresa que ele hoje vem cá ter comigo e com a Elsie, portanto assim é uma agradável surpresa porque ela adora selfies tanto pelo amor. Bem, já fiz as contras, não encontrei o impermeável mas já desisti da ideia e vou então agora buscar o jantar. Estou de volta ao carro e já tenho aqui o jantar, fiz selfies porque eu e o Tommy adoramos e eu pus as limonadas aqui só para não sujar o carro porque ainda por cima foi limpinho ontem e entretanto comprei um suporte novo para o meu carro para colocar a câmera porque eu normalmente coloco aqui neste suporte e as gravações ficam um bocadinho estranhas porque fica tudo de baixo para cima então eu comprei este especialmente para os vlogs. Portanto agora tenho um setup todo lindo, maravilhoso espero que vocês estejam a notar a diferença e até mesmo a nível de estabilização acho que é muito melhor ver se este que eu tinha aqui no carro. Portanto, yeeey! Mais vlogs no carro da Elsie, é oficial, vai acontecer! Começamos o dia exatamente como terminámos ontem, ou seja no meu carro Bom dia pessoal, já é quase boa tarde, eu já estou acordada desde cedo tive entretanto uma reunião importante que foi assim semi-semi foram notícias semi-semi, nem foi muito bom nem foi muito mal entretanto acabei mesmo agora de encontrar o lugar e estou agora a ir ao cabeleireiro porque tenho uma marcação agora para ir para a viagem toda lindona por isso vou lá agora no instantinho ao cabeleireiro e depois vou almoçar com a minha mãe entretanto também já fiz o check-in hoje de manhã porque eu vou pela Ryanair então eles mandaram-me uma notificação a dizer que eu tinha que fazer o check-in bem né, cheguei mesmo agora a casa e finalmente temos quispo já o comprei, eu fui almoçar com a minha mãe ao fórum e então acabei por comprar este quispo vermelho que é muito quentinho mesmo, ele é assim grossinho, o que é muito fixe tanto para a viagem agora de Roma como para as outras que eu vou fazer e vou precisar de um casaco quente eu ontem também já tinha organizado a mala praticamente, já tenho aqui os dois compartimentos praticamente cheios eu vou vos mostrar o que é que coloquei em cada um deles aqui neste coloquei então os meus necessaires como eu já vos tinha mostrado o meu alisador que também serve para fazer caracóis se eu quiser umas botas e eu vou levar aquelas botas pretas que eu costumo sempre utilizar um par de óculos extra porque eu acho eles muito giz, eles são da Lovely Breeze e eu gosto imenso deles principalmente quando vou viajar gosto de andar sempre com assim pares de óculos diferentes deste lado temos aqui então a roupa e normalmente eu coordeno por outfits aquilo que vou utilizar ponho em cima da cama e digo não, este dia eu utilizo isto, neste dia eu utilizo isto, etc, etc para não ter que utilizar ou ter que levar tanta roupa porque visto que ainda são 5 dias e esta mala não é assim tão grande porque isto é uma mala de mão aliás eu acho que ela até é um bocadinho mais pequena do que as malas de mão convencionais ela é super gira, ela é da Ispec, eu adoro o padrão da mala, acho muito, muito fofinha ontem também acabei por aproveitar algumas peças que estavam em saldos e uma delas é esta saia que eu tenho vestida que eu adoro porque eu já queria uma saia preta assim há muito tempo que seja assim mais chintada aqui na parte de cima porque todas as saias que eu tenho estão muito largas então eu comprei esta que foi um S e comprei por 11€, ela estava muito baratinha portanto eu estou a amar, já estou a utilizá-la hoje, como vocês podem ver maçã Elsins, vais ter saudades minhas, maçã Elsins já estou cheia de saudades tuas e ainda não me fui embora, Elsins o que é que eu faço à minha vida, maçã Elsins? digam-me lá que esta cadela não é a coisinha mais fofa à face da terra olhem para esta doçura, para esta doçura da mamãe hoje de manhã quando eu e o Tommy estávamos na cama a acordar foi tão, tão bom porque esta godinha estava ao pé de nós e nós começámos a pensar o quanto íamos sentir saudades dela porque nós fomos para óbidos uma noite e já sentimos imensas saudades dela portanto nem queremos imaginar 5 dias sem ela já, já faz parte da família, não é meu doce? apesar de na terça-feira ter organizado as coisas aqui em casa é normal que fique tudo um bocadinho mais desarrumado principalmente tendo um animal e portanto eu hoje ainda vou dar um jeitinho se bem que tenho uma amiga minha, uma das minhas amigas vem cá jantar-nos a casa portanto eu vou só tentar dar um jeito e em seguida devo ir organizar as coisas da Elsie porque como ela vai para a minha mãe eu normalmente organizo a ração por saquinhos e ponho tudo certinho direitinho para ser mais fácil para a minha mãe também Pips, a nossa mala de viagem está oficialmente fechada eu tenho aqui em dois dos casacos que vou levar um deles vou levar dentro da mochila como eu vos disse eu levo sempre a mala de mão e uma mochila também já tenho ali a roupa que eu vou utilizar amanhã qualquer um dos casacos funciona com o look portanto depois eu vejo o que é que me apetece utilizar e agora vou então colocar a etiqueta na mala que eu não tinha nenhuma etiqueta com esta mala então comprei esta na Primark por 1€ e acho que fica muito fofa aqui juntamente com o padrão da mala e aí e aí e aí bom dia pessoal hoje é o dia da viagem e já estou acordada desde bem cedo neste momento são 7h20 mas eu já estou acordada desde as 3h30 tive a acabar de um jeitinho à casa como vos tinha dito que queria fazer e agora já tomando ducho e vesti a minha roupa o Marcel se está aqui amalado entretanto já tenho aqui a minha mala com a mochila pronta e dentro da mochila coloquei tudo aquilo que eu sei passar em controle ou seja os gels ducho aquelas coisas que todas dizem os meus computadores e também os carregadores e as câmeras tenho aqui também os meus dois casacos para não me esquecer ali são brinquedos da Elsie são coisas que eu infelizmente não consigo guardar porque assim que eu arrumo ela vai lá e tira-os o que fazer agora é o meu prep da Elsie ou seja vou deixar as refeições dela todas segmentadas em saquinhos para a minha mãe saber as quantidades e também vou dar comida e dar uma voltinha com ela antes de eu ir embora obviamente que é para ela conseguir fazer xixi, cocó e também libertar alguma energia antes de eu ir embora vamos ver vamos ver estou oficialmente partida estou agora a ir para Lisboa aliás vou ter aqueles que é onde o Tommy mora e depois deixo lá o meu carro porque ele tem caragem o que é até fixe assim deixo lá o carro e depois o pai dele vai no judebar e aí e aí e aí e aí e aí